Olá galera, sentiram minha falta? Eu sei que não. Hoje vou trazer análise dessas duas personagens para a próxima temporada. De um lado a maior protagonista de todos os tempos, que salva todos no final da temporada. E do outro é só a Clark mesmo. Recentemente, a minha esposa Maria Vigropoulos, deu uma entrevista, dizendo que Octavia não morreu. Diz que ela foi para outro planeta, ou possivelmente a Terra. Que só para constar, não tem nada na Terra além daqueles vermes malditos que ficaram lá. E o que será da média em galera? O comandante das trevas Sheherda dominou a mente dela através da chama. A Riven tentou deletar ele, mas ele escapou. Maldito! E Clark que foi possuída pela Josefine e teve uma batalha mental lá delas duas, papapá pra lá e pra cá, até Clark ganhar. Mas na próxima temporada Clark vai ter que imitar de um jeito que ela nunca imitou antes. Ela tem imitar porque vai ser o final da série e ficar com Bellamy Black não é galera. A gente já tá esperando vai fazer sete anos por isso e nada desses dois malditos ficarem juntos só na vida real mesmo. Mas tem que trazer isso para a série Jazz ou Rottenberg se eu vi... Bom, no fim das contas acabei falando de mais personagens. É isso galera, fiz esse vídeo inútil porque fui mandado embora do meu serviço e preciso ganhar a vida no YouTube. Valeu galera, tchau!